Meus irmãos, agora são exatamente quase 18 horas. Eu estou junto com o Pastor Mapoissa. Está aqui o Pastor Mapoissa. Nós estamos... Pastor Sérgio. Que o Pastor Mapoissa já nos deixou, né, Pastor Sérgio? Sim, sim. Cumprimento os pastores, os irmãos de lá, Pastor Sérgio. Paz do Senhor a todos, nossos queridos irmãos. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Nós estamos aqui, o Bispo Wagner, estamos aqui no campo, trabalhando na missão de Deus. Estamos aqui na casa da nossa irmã, que está passando a situação de casa, como vocês podem assistir este vídeo. Eu creio que a partir deste vídeo, eu creio que o nosso Deus estará tocando nos corações daqueles que tem para poder abençoar a nossa irmã com essa situação que está vivendo aqui em Moçambique, aqui na África, Xeringomo. Vejam como está aqui. É a planta desta casa. Quando passou o ciclonidade, devassou toda esta casa. As quatro paredes caíram. E ela ficou totalmente vazia. Aqui é a cozinha. Onde ela cozinha a panela, é o fogo, né, que é a parte onde ela cozinha. Eu vou passar mais aqui, Pastor. Graças a Deus. Então, aqui, irmãos, assim como você está vendo aqui, este é o panelo. Está vendo aqui? Então, você que poderá assistir este vídeo, eu creio que Deus, eu creio que Deus, o nosso Deus, vai providenciar, eu creio, em nome de Jesus. aqui é a panela, está aqui, seu feijão nheba, que chamamos aqui, não tem outro nome para eu, não sei, mas, vejam, a sala não tem nada, aqui é na sala. Veja o tempo em cima. Estamos aproximando o tempo de chuva, e que esta mulher, está sem esperança. Eu tenho certeza que Deus, somente Deus, veja, não tem nada em cima, está tudo vazio. Aqui é no lugar onde ela dorme. Ela dorme aqui. Eu não sei, ela não tem nada a dormir. Essa rede mosquiteira, serve para a cama dela. Em nome de Jesus. Então, eu quero que todos aqueles, que poderão ter este prevelhejo, de poder assistir este vídeo, que Deus venha abençoar, a todos os nossos irmãos aí do Brasil. Estamos aqui com o bispo, aqui no campo. O homem de Deus aqui está passando, está assistindo a realidade nossa aqui. Em nome de Jesus, a paz do Senhor para todos aí. Deus abençoe.